Olá meus dináticos, quero aprender a fazer um delicioso arroz de Natal, simples e fácil de fazer e fica completamente uma delícia Esse aqui é o arroz da minha ceia de Natal, que eu trouxe para vocês verem como é que eu faço, meu arrozinho e fica simplesmente uma delícia E ele fica assim, olha isso, ainda está quentinho e soltinho, então sem mais delongas vamos lá para a receita do nosso arroz de Natal Vem comigo meus amores Bom meninas, na panela eu vou colocar fiozinho de azeite, mas você pode usar óleo, qualquer óleo que vocês quiserem Vou esperar esse azeite dar uma pequena esquentada Eu vou usar um pouquinho do meu tempero pronto, porque ele já tem alho Se vocês quiserem saber como é que eu faço esse tempero, é só, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Então eu vou refogar um pouco aí esse tempero E eu vou acrescentar a metade da minha cebola, tá? Eu corto meia cebola grande para fazer a receita, mas eu nunca coloco toda porque eu não gosto muito da cebola Só para dar uma refogada mesmo, não gosto a mais Mas é meia cebola grande que tá Então eu vou refogar aqui Vou refogar bem essa cebola Já já botamos aí Cebola refogada Eu vou agora colocar os restos dos ingredientes, tá? Eu vou colocar o tomate Vou dar uma leve refogada no tomatinho Para que ele solte a cozinha dele, tá? Não vou deixar o tomate murchar totalmente não Vamos adicionar agora a cenoura ralada Que é uma cenoura, tá? Eu ralei uma cenoura grande Às vezes eu faço com o arroz já cozido Ou quando eu quero que o arroz pegue a cor da cenoura Aí eu faço desse jeitinho aqui que eu tô mostrando a vocês, tá? Eu ainda não coloquei sal Eu só coloco sal por último Vamos lá Vou colocar uma caixa de milho verde Eu tô achando que essa panela não vai dar Mas vamos na fé, né? Uma caixa de milho verde Vocês podem colocar também ervilha se quiser, tá? Eu não coloquei ervilha, eu não coloco primitão Porque eu particularmente não como E por mais que meu namorado goste Eu, pra mim, a comida fica com gosto Da ervilha com gosto do pimentão Então eu não coloco Mas se vocês quiserem Podem aí ficar à vontade Eu vou agora colocar As passas Tem um pacote de passas Tem mais ou menos 100 graminhas Tá? E por fim Coentro ou cheiro verde Aí a gosto Coentro ou cheiro verde a gosto Salsinha, cebolinha Fica aí a critério de vocês Vocês sabem que eu sou A louca Do coentro Né? Bom Eu vou dar aqui uma leve refogada Aqui em tudo Antes de eu colocar o meu arroz Tá? E, gente Eu separei Uma xícara e meia de arroz E eu lavo o meu arroz Tá? Eu tenho o costume Eu aprendi assim A lavar o arroz Eu conheço muitas pessoas Que não lavam O arroz Então eu vou deixar aqui Dar uma Refogada Uma pré-cozida aqui em tudo Antes de eu colocar o arroz E a água O cheiro tá maravilhoso Sabe? E agora eu vou colocar o meu arroz Como eu falei Aqui tem Uma xícara e meia De arroz E se você já compra Aquele arroz Que não precisa lavar Ou se vocês Não tem costume De lavar o arroz Não tem problema Tá? Cada um tem o seu modo De fazer sua comida Cada um tem o seu O seu gosto Né? Eu vou misturar bem aqui O arroz Com Os ingredientes Que estão aqui na panela Já tudo Refogadinho Bonitinho Misturo bem E agora eu vou acrescentar Mais ou menos 500 ml De água Se eu achar que tem necessidade Eu coloco mais um pouquinho De água Tá bom? Não vou dizer a vocês A quantidade exata De quanto A água eu coloquei No meu arroz Minha água já tá aqui Já fervendo Então agora Eu vou adicionar Aqui Ponte acima Tá aqui E agora Vamos deixar Essa belezinha aqui Cozinhar Lili, você não vai botar o sal? Vou sim Vou botar o sal Agora Né? A gente vai colocar aí Uma pitadinha De sal Tá? E quando começar a ferver Eu vou dar uma provada Novamente no sal Pra ver se precisa mais Porque o milho Ele já não tem sal Então Pra gente não salgar aí O nosso arroz Eu faço assim Então Vou deixar ele aí Cozinhar Vou tampar E deixar ele cozinhar E já já voltamos Amores Nosso arroz Ficou assim Tá? Ele já deu uma leve esfriada Mas ainda tá quente E fica Completamente Divino Essa aqui É a nossa primeira receita Da ceia de natal Pra vocês O arroz De natal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se gostou Deixe o seu like aí Compartilhe Ative o sininho Que vai ter Mais receita aí Da minha ceia de natal Simples Pra vocês Tá bom? Então é isso aí Um beijo E um cheiro Fique com Deus E até o próximo Cozinhando Com a Lili Tchau, tchau 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 Tchau